Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha! Mais um vídeo pra vocês diretamente da BR-476 Estou indo sentido a Chapecó, saímos agora há pouco de São Mateus do Sul, onde eu almocei Estou indo devagarinho aqui, sentido a minha residência, vamos dizer assim Beleza? Querem assistir mais um vídeo? Querem saber um pouquinho mais do que aconteceu no vídeo anterior Que eu estava falando no vídeo anterior, referente ao meu curso na Volvo O que tem de massa que eu aprendi lá e conheci E referente a fábrica que eu estava conversando com vocês Querem saber um pouco mais? Então vem comigo e vamos lá! Fala galerinha, beleza? Então, vamos assistir mais um vídeo então, o que vocês estão achando Pessoal, comecei um vídeo ali atrás, um vídeo anterior Onde eu comentei que estava voltando de Curitiba Estava voltando de um curso, um curso de monitor da Volvo Então lá na fábrica da Volvo Então fomos conhecer a fábrica Também aproveitamos já e tivemos esse curso aí Incrível, nota mil E eu estou querendo compartilhar tudo com vocês aqui Por isso a gente está fazendo mais esse vídeo Então estou aqui na BR 476, sentido Chapecó Estou no carro da Transportes Marvel Estamos de Logan hoje Então estamos indo aí Embicado e direcionado a Chapecó E aí galerinha Como eu estava falando antes para vocês No vídeo anterior Eu estava falando da fábrica Como que é lá? Para quem não conhece Jardim, fez muitos vídeos lá dentro? Não galera Infelizmente não pode fazer vídeos Então eu já convido a você que está aí do outro lado Você que está nos assistindo pela primeira vez Você que está começando Chegou pela primeira vez aqui no canal Então o que eu vou convidar vocês? Primeira coisa Vou convidar vocês a se inscreverem aqui no canal Óbvio, né? Então se inscreva Se inscreva que a gente vai trazer conteúdos Coisas novas Eu quero ver se está no próximo vídeo agora No próximo, depois desse Eu falo para vocês um pouquinho De cada sigla que tem lá no caminhão Vou dar um exemplo Eu vou, IC Black Molden O que significa cada situaçãozinha dessa Então você que é novo em caminhão Você que já trabalha em caminhão muitos anos Mas ainda não teve contato com o novo Volvo Não conhece essas siglas aí Ou já ouviu falar mas não sabe o que é Fica ligado aqui no canal E a gente vai passar tudo para vocês Eu vou explicar No próximo vídeo eu vou falar sobre isso, tá galera? E aí Convido então vocês a se inscrever aqui no canal Aproveita aí, né? Nos ajude Vamos crescer juntos aqui O canal está meio paradão Então a gente está querendo dar uma agitada nele agora Beleza? Deixa o seu like Aquele joinha lá Ah, mas não gostei Deixa o like também Só que deixa o like invertido Não tem problema A gente aqui não é A gente só quer que você Mostre ali Ou gostei ou não gostei Se não gostou A gente vai começar a analisar Para ver o que dá para melhorar Essa é a ideia Mas então Dê o seu like Sim ou não Mas deixe lá Alguma coisa lá Beleza? E depois Para quem quiser nos acompanhar Também Quiser saber um pouquinho mais Eu tenho feito muito story Lá Na minha página no Instagram Na nossa página do canal Jardim 566 566 Então Já para falar de páginas Nós temos aqui O canal no Youtube Jardim 566 No Instagram Nós temos o Jardim 566 A página no Facebook Acabamos de Acabei de Atualizar ela Galera Não estava Fazia muito Eu queria mexia lá Mas a gente vai começar a digitar ela também Então Jardim 566 A página lá no Facebook Ah Jardim Mas eu não sou muito do Instagram Fala lá no Facebook Ah, mas eu não sou do Instagram Eu não sou do Facebook Fala no Instagram Então a gente vai estar atualizando vocês E também galera Para quem Até uma noite já viu Mas lá no No TikTok Eu tenho uns videozinhos um pouquinho diferentes A gente coloca umas coisinhas lá Se você quiser também nos acompanhar No TikTok Jardim 566 Vamos lá então E aí lá vai ter umas novidades lá Umas coisinhas que a gente não coloca aqui Coloca lá Bom É Voltando então a fábrica Eu falei para vocês Como é que funcionou Com os motores A parte Da cabine A cabine é muito massa Galera A cabine A cabine Ela chega em folhas Em folhas Pedacinhos Pedacinhos pequenos mesmo A não ser as laterais Que são um pouquinho maiores É tudo pedacinho pequeno E Já vem Pré-moldado Vamos dizer assim E eles largam Num lado Do galpão lá Galera E aquele negócio Eles roubam lá Começam a puxar Aquelas chapinhas Né E começam a montar Soldar Fixar Eu descobri lá Nesse treinamento Lá Que são mais de 250 Pedacinhos Daqueles Encaixados um no outro Com solda ponto Com solda Enfim Vários tipos de Formas de encaixar Um no outro E Mais de 250 Pecinha Na casa ali É feita Pra poder montar Aquela cabine Do Volvo Que você conhece E ali Galera E ali É Tem Uma Uma das Principais Coisas Que eles Mais cuidam Lá Que a Volvo Se preocupou Foi de Colocar Segurança Né Então Na cabine Da Volvo Eles chamam Que o lado direito Lá Onde fica o motorista Ele é um pouco Mais reforçado Não que toda cabine Não seja Mas aquela parte Que eles chamam De célula de sobrevivência Porque onde geralmente Na pancada Né Então é a célula De sobrevivência Onde eles conseguem Reforçar um pouco mais Fazer algo diferenciado Então assim É muito incrível Galera Aquilo lá vem Caixando pecinha Pecinha Aqueles robôs Mexendo lá Encaixando Soldando Cara E aí passa por Todo um processo E aí o pessoal Ali fica Chegou Saiu Daquele processo Ele revisa Pra ver se não Ficou nada Mas a própria máquina Ela já sabe Que tá boa Não tá Né Os robôs Trocando as ponteiras Que faz a solda Ele ia lá O próprio robô Sentia que não tava legal Saia lá Trocava a ponteira Pegava a outra Um outro robô Afiava a ponteira Meu Coisa impressionante Impressionante Aí da tele Sai lá Numa parte Lá Onde entra num rolo Lá E lá A gente Lá Praticamente Ninguém tem muito acesso E fechado de vidro Que é pra não ter poeira É onde faz a pintura Então ele entra Lá pra dentro Lá É passado Uma camada Um produto lá Que é pra não enferrujar Outro produto Que é pra Não sei o que Outro produto Que é o fundo Outro Que é o outro Mais fundo ainda Sei lá como é que é o nome São sete camadas Se eu não me engano Até a tinta Até chegar na tinta Então é uma coisa assim Impressionante E os próprios robôs E aquilo tem uma linha De produção Galera Que as cabines Elas já entram Numa produção Onde Vamos colocar lá Até eles colocaram assim Lá no começo Quando fez o motor O motor 1, 2, 3 Tudo que é pecinha Que encaixou lá Era 1, 2, 3 Se encaixava E saiu lá na ponta Lá na cabine É a mesma coisa Tudo que é peça É pra Pro chassi 1, 2, 3 E aí a pintura Quando entra Na hora da pintura Da cor O computador Já sabe Que aquela Que na sequência Aquela ali É 1, 2, 3 E é verde Ou é rosa Ou é preto Não importa a cor Mas ele vai lá Troca a cor E já pinta na cor correta E aí ela sai Galera Ela sai pronta O caminhão Vem lá A máquina Vem lá E leva lá Pra produção E aí vamos Pra montagem Do Pra montagem Do caminhão em si A montagem É uma coisa impressionante Fica É um É 2 3 Pra cada linha De caminhão São 3 É fileiras Vamos dizer assim Um lado Lado esquerdo Você é de frente Pra produção Lado esquerdo É onde entra o chassi O chassi chega ali Entra ali A primeira coisa Vai ser o chassi E esse chassi Começa a entrar Dentro de um rolo E cada setorzinho Tem um Cara como eu Com você Um da produção Então eu sou responsável Sou o primeiro Sou responsável É encaixar Verificar o encaixe Do eixo Mais pra frente O outro É responsável Por largar o chicote O outro Lá na frente É responsável Por colocar Sei lá Os cromadinhos O outro lá É responsável Pra colocar Não sei o que E aí vai Isso no lado esquerdo Do lado direito Entra a cabine Sai da pintura Zero Sem nada É só metal De pintura E ele entra E aí ali Fica uma fila De gente também As duas roletes Um aqui do chassi E outro aqui Da cabine E aí vai Um anda um pouquinho Um coloca os plásticos Lateral Um anda mais um pouquinho O outro coloca O parabrisa O outro coloca Estufamento O outro coloca E vai Quando ele chega Lá na ponta Do galpão O chassi Tá todo montado O chassi Tá montado Sem as rodas E aqui Terminou lá Tá montado A cabine Já com o parabrisa Com o globetrotter Lá de cima Com tudo Com tudo Banco Tudo E aí eles fazem Isso aqui E se encaixa A cabine Entra pro chassi E entra um corredor Retornando É o único corredor Que retornam do meio E aí entra já montado A cabine E aí vem a galera Colocando roda As rodas estão prontas Com o pneu Colocando as rodas Colocando não sei o que Fazendo a ligação elétrica Lá não sei que nos últimos Lá a revisão elétrica toda Galera Uma coisa Simplesmente Impressionante E o caminhão Sai lá na ponta Pronto Esse processo De entrar o chassi Entrar a cabine E sair Tá É É uma coisa Impressionante Coisa Maravilhosa Se eu ficasse Uma semana Lá em cima Ainda assim Iia continuar Ficando Olhando Aquilo ali Iia ficar Impressionado A cada 11 minutos Eles tem um mural Lá Que fica dando Tempo A cada 11 minutos Um caminhão Sai pronto Lá na ponta Lá do 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 Galpão É impressionante Galera Impressionante Uma coisa Surreal Assim Isso Eu tô falando Da Volvo Né Então Muito top É Esse foi o nosso Passeio Lá né E aí Tivemos o curso Também Na Volvo Academy Né Então já nesse Vídeo também Já quero mandar um abraço Novamente Para as mesmas Para as mesmas pessoas Que eu mandei no vídeo Anterior Que é o Ozeias Que é A Luciana Que é O Mike Os três Estrutores Da Volvo Academy Que é onde Quem foi Que nos orientou Nos Deu treinamento E nos levou Para conhecer Esse lugar Tão incrível Que é a Volvo É Simplesmente Maravilhoso Simplesmente Maravilhoso É Fiquei impressionado Galera Eu tô aqui Na pista Da direita Eu sempre ando na direita Agora eu vou voltar Para a esquerda Para sair dos buracos Aqui Mas eu tenho que andar Na direita Porque o correto É direita Então se você Do outro lado Costuma andar Na esquerda Por favor Galera Você me puxa Para a direita Eu sei que Às vezes tem um buraco A mais Ela não vem vindo Carro nenhum Então eu vou ficar Na esquerda Agora aqui Então estamos Na BR-476 476 Sentido Chapecó Eu lá atrás Era 300 Caí 330 Se eu não me engano Deve ter um pouquinho Mais aqui É Mas era Um pouquinho Agora na frente Eu vou dizer Para vocês Exatamente Qual o KM Que a gente está Que a gente está Nesse exato momento Da BR-476 KM 350 Na verdade 350 É o KM Que a gente está aqui Para vocês se localizar Para onde a gente anda Tá E aí galerinha Foi muito top Foi show demais Muito conhecimento Andamos O primeiro dia Foi Teoria de condução Econômica Um bate-papo Onde a gente foi Se conhecer Nós éramos nove Nove Para o treinamento Onde pessoas De várias regiões Estavam lá Né Vários formatos De condução Vários formatos De Tipos de frota Rodotrem E trem Canavieiro Então foi muito massa Essa troca Também de conhecimento Entre nós Um falando Como é que faz Outro falando O tipo de caminhão Utiliza Nós mesmos Que utilizamos Mais um 460 Nosso segmento Aqui da Marvel É 460 Então é fria Tem 500 Tem um 540 Também aquele Dourado Que você deve ter visto Quem acompanha no Instagram Já deve ter visto Mas também A grande A frota mesmo É 460 Volvo Então assim Muita coisa Incrível E aí a gente ficou lá Trocando ideia Fizemos Mais uma Uma velha Evaliação Perguntaram O que a gente queria ver Desse caminhão O que a gente queria entender Falamos sobre Freio motor Falamos Sobre Eu estar conduzindo Como nós fomos conduzir O caminhão Até vou comentar com vocês Nós fomos conduzir O caminhão Cada aluno Né Desse curso Andou em torno De cento e poucos Cento e treze Cento e quatorze quilômetros Né E aí Eles queriam Que a gente fizesse Uma mesclar É andar Da meio formato Que eu já dirigia E deixar no Sistema em si Que é o sistema inteligente Pra ver se o caminhão Melhorava a minha média Galera Assim ó Vamos supor Que você Do outro lado É o top Do motorista Você é o cara Você sabe tudo De condução econômica Sabe tudo Como conduzir Sabe as regras Sabe O principal De um caminhão Você sabe tudo Você é o cara Na média Se você colocar o IC A trabalhar Ele vai praticamente Fazer a mesma coisa Que você faria Se você sabe muito Talvez ele faria A mesma coisa Que você fizesse Portanto Pensa comigo Eu saio Às cinco da manhã E vou rodar Até às dez da noite Aquelas paradas de almoço As paradas normais E aí galera O que vai acontecer Dez horas Dois horas da noite Por mais que eu esteja Num automático E eu faço Na meu formato Eu tenho que puxar Com o manual Fazer a interação Com o caminhão Subir numa serra Eu passo o manual Ajuda o caminhão Cumprimentei a galera Da Grau Os antigos Colegas Então galera O que vai acontecer Quando eu chego No final do dia De tanto tempo Que eu estou aqui Passo com o manual Baixo-marcha Agora está na reta Vou acelerando Agora vou tirar o pé Vou acionar o motor Vou fazer isso Vou fazer aquilo Não tem que fazer Não tem que fazer E aí você coloca Um sistema E aí eu chego No final do dia Cansado Nesse caso Você coloca Um sistema IC A trabalhar Você tira o pezinho Do acelerador E o caminhão Faz tudo Para você A única coisa Que você tem que fazer É ficar com a mão No volante E mesmo assim Se você cansar E quiser Estiver saindo da pista Ele vai corrigir No volante Para você Para você não sair da pista Não que ele vai dirigir Para você Mas ele vai corrigir Então galera Simplesmente Incrível Simplesmente Maravilhoso Foi incrível Esse treinamento Muito conhecimento Muita técnica Muito aprendizado Muita troca Entre os colegas E os instrutores E agora estou habilitado Monitor 2023 Da Volvo Habilitado A trabalhar Com o Euro 6 Novo caminhão Da Volvo Beleza galera No próximo vídeo Assistindo esse vídeo E os familiares E os amigos E pessoas que me chamam Também Tá bom Galera Se você está na estrada Muito cuidado Não esqueça O Maio Amarelo Estamos no mês de maio Onde tem várias campanhas Sobre prevenção No trânsito Então fica ligado Cuide Velocidade Então a gente está aqui Hoje de carro Estou andando Dentro da velocidade Da pista Devagarinho Conversando com vocês Que é porque A segurança É o mais É o mais É o que a gente Tem que mais buscar Hoje Nas estradas Então um grande abraço Deus abençoe E fui Esse tratamento aqui É feito por imersão A cabine Entra dentro do canque Há um pombolamento Para penetrar esse material Para penetrar esse tratamento Em todas as peças Por dentro Por fora Os quadros Depois vem aqui Para um tipo de fundo Segundo o primer A pintura em si Enquanto era metálica Venha reunindo O que possível Então Um Dois Três Quatro Cinco Seis camadas De proteção Que tem na notaria No lateral Seis camadas Que tem a vontade Tchau, tchau. Tchau, tchau.